Normalmente a gente pensa assim, eu gestor, eu gerente de projeto, eu tenho que ter as pessoas certas nos lugares certos. Mas a grande questão é a seguinte, será que essas pessoas querem estar lá? Será que faz sentido para elas estarem lá? Será que elas têm essa vontade? Será que elas têm essa determinação? Porque todas as vezes que você não tem as pessoas certas nos lugares certos, você tem dor de cabeça, você tem problema, você tem atrasos. É difícil você promover a motivação para essa galera vir trabalhar com você, para a galera estar junto, estar ali. Então a gente precisa entender o conceito que tem por trás disso. Na maioria das vezes, quando a gente fala em pessoa certa nos lugares certos, a gente olha mais as habilidades técnicas, certo? Então eu vou pegar aqui o Micael que está com a gente. Pô, o Micael é um cara fera em finanças, então eu trago ele para o projeto para a área de finanças. A Virgínia é uma pessoa fera em produção, então a Virgínia vai lá em pessoal de produção. Mas dificilmente a gente avalia as soft skills, as competências comportamentais, as habilidades comportamentais da pessoa. E é isso que faz a diferença. Galera, é aqui que está o segredo do sucesso. No sentido de promover a mudança, de criar um elo de confiança, de relacionamento. Então você pode ter a melhor pessoa mais técnica do mundo, aquele ninja naquele assunto, mas que, por exemplo, ele não tem um bom relacionamento interpessoal. Isso pode acontecer. E aí não tem como mesmo você trazer esse cara para você. Dificilmente ele vai te apoiar, vai comprar a tua ideia, vai aceitar uma crítica, um feedback ali, às vezes um pouco mais pesado, do gerente de projetos. Então você tem que ter essa leitura, certo? Uma forma, então, de você fazer com que as pessoas apoiem o teu projeto de melhoria, certo? É garantir que você tenha as pessoas certas, nos lugares certos, e você trata todo mundo igual. Existe um sentimento de homogeneidade na equipe. Um sentimento de transparência. Um sentimento que não tem ninguém que é o preferido do chefe. Ninguém é o melhor do que o chefe. Está todo mundo junto na mesma onda. Isso é super importante. Quando a equipe tem essa percepção, que as pessoas certas estão nos lugares certos, fazendo o seu papel, e que todo mundo tem o mesmo tratamento sem nenhum favoritismo, aí você pode falar verdadeiramente que você tem as pessoas certas nos lugares certos. Caso contrário, você não pode falar isso. Às vezes você acha que tem, mas não tem. Você acha que tem. E essa é uma reflexão importante que a gente tem que fazer como líderes. Porque é isso que vai ditar também o sucesso ou o fracasso do projeto.